Você já se perguntou o porquê o gato amassa pãozinho no dono ou na dona dele? Bom, se você tem um gato aí na sua casa, você já deve ter feito essa pergunta, se é uma forma dele se comunicar ou se é um comportamento instintivo da espécie. E nesse vídeo eu vou responder essa dúvida e você vai entender o porquê o gato tem esse tipo de comportamento. Mas antes eu vou pedir só pra você deixar o like e se inscrever no canal da Pet Afeto caso você não for inscrito. Os gatos domésticos possuem alguns comportamentos diferentes dos gatos selvagens. Por exemplo, você sabia que na natureza os gatos não costumam minhar? Sim, na verdade o miado é uma forma que seu gato arrumou pra se comunicar com você. Além disso, o ato de se esfregar nas coisas também não é algo comum fora do ambiente doméstico. Os gatos fazem isso pra distribuir seu cheiro no local. Isso não é vantajoso na natureza, se você parar pra pensar, isso ajuda a afastar as presas e aproximar os predadores. Um outro comportamento que difere os gatos domésticos dos gatos selvagens é justamente o ato de amassar pãozinho no dono. Esse comportamento é algo que vai além do estímulo. Segundo os cientistas, essa é uma forma do gato se comunicar e passar uma mensagem pra você. Mas afinal, por que o gato amassa pãozinho no dono ou na dona dele? Se você parar pra pensar, no tempo de filhote os gatos tem esse comportamento apenas com suas mamães. Na hora de se amamentar, eles fazem isso nas tetas das gatinhas para ajudar na extração do leite. Até aí é um comportamento instintivo. Mas depois que eles crescem, o porquê será que ele continua amassando pãozinho? Bom, a resposta é assim como o miado, essa é uma maneira do seu gato se comunicar com você. Quando os gatos afofam os donos, é como se ele dissesse que se sente seguro, tal como ele sentia com suas mamães durante a amamentação. Mas calma, se o seu gato não faz isso, não significa que ele não te ame. Cada gato possui uma forma particular de demonstrar afeto e amor pelos seus donos. Esse vídeo foi bem curto, eu espero ter tirado essa dúvida de você e que você tenha gostado desse conteúdo. Se sim, deixa o seu like e se inscreve no canal da Pet Afeto caso você não for inscrito. Lembrando que aqui eu trago vídeo toda semana, de dois a três vídeos por semana, ajudando você a prolongar a vida do seu pet e tirando algumas dúvidas sobre esse tipo de curiosidade. Então eu te vejo no próximo vídeo e até mais.